Fala galera, aqui é o Boto Canal, Boto Paleta, estamos aqui com mais um vídeo de last day, galera, eu tinha feito um vídeo lá na delegacia abrindo as caixas roxas, se você não viu, dá uma olhada lá, a gente estava atrás de novos projetos ativos, que são modificações roxas de armas, só que na delegacia todas as caixas roxas que eu já abri vieram só de armas de fogo, e depois dessa atualização eu abri também só de armas de fogo, então cai aí esse mistério, tá? Da onde que vai vir os projetos de armas brancas roxas, né? Geralmente a gente consegue projetos de armas brancas lá trocando com especialista, a gente consegue na fazenda também, e às vezes em alguma parte do mapa dá, às vezes na caixa de ajuda sai, nas florestas sai, mesmo que seja mais raro, mas a gente consegue lá, mas nenhuma dessas vezes veio projeto roxo, tá? Eu não lembro se na fazenda eu peguei algum projeto roxo, realmente não lembro, mas se pegou, realmente eu não lembro, tá? Então, será que na fazenda eles vão mudar? Será que vai ter outro lugar pra conseguir? Então ficou aí um mistério, né? Nós temos esse daqui que já entrou no jogo, e temos, deixa eu ver se esse aqui é roxo, esse aqui também entrou no jogo, né? E a gente não, não onde que vai ser esse projeto roxo, né? Então, com essa atualização, liberação desse projeto, a gente vai lá na fazenda, galera, ver se vai ter algum projeto de boa, se vai mudar, deixa nos comentários aí se vocês acharam algum projeto roxo, tá? Inicialmente, oficialmente, a KF não falou nada sobre isso, eu acho que vai estar conseguindo, mas assim que sair alguma coisa, galera, eu vou trazer no canal o mais rápido possível, então é muito importante que você se inscreva, tá? E deixe seu like, e que entre no canal, porque o YouTube não está mandando notificação direito, e eu tô postando vários vídeos por dia, a galera não acaba achando que eu tô postando um ou dois vídeos só por dia, então entre aí, né? A fazenda está aqui, né? Meio distantezinha, mas tá na mesma distância, né? Vamos dar um dirigir aqui, e ver lá qual projeto a gente vai conseguir. Então, galera, chegamos aqui na nossa fazenda, estou aqui com armas meio que acabando, tá? Então, a gente, eu trouxe muitas armas ali pra gente conseguir passar aqui de boa na fazenda, e eu tô muito querendo pegar essa massa de serra aí, pra gente ver como vai ser o funcionamento dela. Vamos aqui com o pé de cabra, que a gente dá muita porrada nisso aqui. Já era ruim que o pé de cabra demora pra matar, ele é forte, mas é rápido, né? Ih, a Scarlet ficou dentro do carro lá, dentro da moto. Ó, fiote. Ih, isso aqui é um bugzinho chato, viu? Beleza. Então, simbora, agora você vem, Scarlet. Ó, vim, aê, de boa. Já vamos pegar nossa glockzinha aqui, ó, e eliminar esse bicho feio aqui, hein? Vai morrer bicho feio. Olha lá, Scarlet, me ajuda aí. Ela tava dormindo debaixo da moto. Isso aqui, isso aqui, eu não sei porque que eu abro esse daqui, porque ele nunca vem trem bom. É só vem trem ruim. É um lixo. Tá doido. Então vamos dar porrada aqui, eu já tô vendo uns boot ali, parado. Vou morrer, vou morrer. E vamos aqui, ó. Devagarzinho, deixa eu ver se eu consigo dar porrada nele. Aí os bichinhos saíram. Agora ferrou, agora ferrou tudo. Vai vir todo mundo de avesso. Ainda bem que eles não estão com arma de fogo. Não, mas eles é muito rápido. Eles acabam me pegando aqui, ó. Acabou minha arma, acabou minha arma. Eu tenho que pegar outra. Aí eu deixei encher minha energia. Nossa, eu pertei de encher energia. Ai, caraca, eu tô pertei de encher energia e não tá dando. E agora eu não tô conseguindo pegar a arma. Agora eu gosto de morrer. Caraca, você tá atirando muito de mim aqui, ó. Você tá louco? O que foi isso? Já tem uma roupa aqui que depois eu uso ela. Na verdade, eu já vou usar agora, tá? E usar depois. Me dá essa arminha dele também. Esse daqui. Deixa eu ver. Beleza. E você também pode vir pra cá. Maravilha. Mais arminha pra nós aí. E vamos continuar a limpeza aqui. Vamos continuar a limpeza. Vamos pegar esse loot aqui. Vamos abrir esse saco de alfafa de, sei lá o que. Olha o zumbi aqui, velho. Ó, ó. Zumbi espilantra, velho. Vai morrer esse bicho feio. Beleza. Vamos abrir aqui. Agora eu posso abrir, né? O bicho aí não deixa eu abrir o trem. Uh, beleza. Depois eu passo recolhendo tudo. Esse aqui vai ser no tiro. Apesar que era pra mim atirar com a Glock, hein. Tirei com aquela me tranca ali. Mas tá de boa. Vamos ver aqui. Ó, o grandão. Mais grandão ali. Vai morrer. A Scalic foi ampla ele, coitado. A Scalic já tá meio com medo dos bichos, né? Ali embaixo tem mais um grandão. E aí, fiote. Olha lá, Scalic. Dá dentada aí. De novo. Aê, bichinha. Bichinha bonita essa. E, galera, se você não ouviu os outros vídeos, dá uma olhada aí da atualização que a gente fez. O guarda-roupa. Conseguimos um manequim. Fizemos umas coisinhas topzera aí, tá? Então, dá uma olhada. Está saindo muitos vídeos aí de last day. Aqui foi. Eu esqueci de trazer a picara. Eu sempre esqueço de trazer aquela picareta lá. Aqui já é o boss, velho. Uh, rapaz. Aqui já é o boss. Deixa eu pegar um facão aqui, ó. Cuspiu em mim. Uh, rapaz. Ele não esperou, não. Eu tenho que esperar ele cuspir aqui, ó. Tem que pegar a velocidade aí. Olha lá. Caraca, eu estava esperando esse boss lá para cima. E ele estava passeando aqui embaixo, hein. Ele me enganou, hein. O cachorro ali está ficando cansado. Esse aqui é o boss mais de boa de matar que tem. Opa. Cuspiu em mim de novo. Agora eu tenho que esperar ele ficar... Vamos para bater aqui, ó. Não cospe ainda não, fiote. Tem que esperar a velocidade ficar rápida. Se ela ficar... Agora, ficou rápido. Quer dizer que ele vai cuspir, ó. Aí. Ó. Agora você vai morrer, fiote. Acabou um facão ali. Já trocou pelo outro. Esse facão aqui está mais lento do que aquele. Vai estar de boa. Depois eu pego esses itens aí. E vamos pegar aqui de novo a nossa Glock Rizinho. Acabou. Então vamos comer tranca. Vamos comer tranca e matar esse cara aqui. Eu acho que... Mas eu não sei se essas armas de fogo aqui vai dar para me finalizar isso tudo, não, hein. Era para me ter trago mais. Eu trouxe elas acabando. Se o celeiro abrir, eu estou ferrado. Aí eu vou ter que ir na minha base buscar mais armas. Vamos lá abrir isso daí. Ó, o que que é? Nossa senhora. Quase que ele me mata, véi. Quase que ele me matou. Caraca, são dois, véi. O que que é isso? Que bicho pilantra. É bom que eles vão me dar arma aqui. E pegar a roupa deles aí também. Caraca, véi. Que susto que eu levei aqui agora, véi. Você está louco. Vou pegar você aqui. De boa. Deixa eu ver como está a minha roupa militar. Também está um pingo de acabar. Caraca, eu levei um susto, viu? Agora eu levei um susto. E eles ficam atrás da parede ali, pegando o cover, parecendo uns Battle Royale. Vem cá, bichão. Não, esse aqui é o bichinho, né? O bichão vai vir agora. Deixa eu pôr essa mitranca aqui também. Vão gastar elas. E aí? Vai morrer? Ah, vai me dar seu papo aqui. Ah! Eu não morri de... Eu não morri. Isso que foi de propósito. Isso que é apenas uma estratégia para me voltar para a minha base e pegar mais arma. Não, mentira. Eu me descontrolei. Se eu não morrer aqui uma vez ali por semana, umas duas vezes por semana, não tem graça. A gente tem que morrer de vez em quando. Galera, eu voltei aqui. Eu peguei arma, mas eu vim pelado. Vou aproveitar e pegar essa roupa dele aqui, ó. Se eu levar porrada... Pelo menos ela está ali com a roupinha ali, ó. Olha, já veio zumbi aqui, ó. Meio caminho. Zumbi já veio meio caminho aqui. Também a passagem. E eu trouxe também, galera, a machadinha de ferro. Agora está aqui. Eu tinha esquecido. Mas agora está na mão, filho. Já pode quebrar isso daí. Aí, agora nós vamos matar aqui o zumbi chato lá que me matou. Aquela peste lá, velho. Deixa eu aproveitar e pegar. Aqui, ó. Acabou que deu para eu pegar meus itens aqui. Pronto. Já estamos equipados aqui de volta. E vamos finalizar esse bicho feio aqui, ó. Que me matou essa peste, velho. Por um pouquinhozinho ali de porrada que eu dava nele, eu matava ele. Mas, ó, veio ração. Aí muita gente pergunta, né? A gente que segue ração. Ela está vindo muito aqui na... Muito não. Ela vem, às vezes, aqui na fazenda, tá? Beleza. E vamos subir ali, né? Vamos limpar a parte de cima. Vamos matar esse bichinho aqui. Vai morrer, caipira. Esse carro de lá descer na dentada. Esse também vai morrer. Eu troquei ele pela arma de fogo ali. Não sei porquê, mas foi. Vamos derrubar essa outra árvore aqui. E vamos limpar a parte de cima ali, hein? Espero que, galera, sinceramente, que venha uma modificação que não seja repetida, hein? Porque, senão, vai ser muito triste. Foi muito triste abrir aquelas caixas lá e vir repetidas. Opa, 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 opa. Aí eu dando mal de novo. Achei que eu estava com a arma de fogo na mão. Ó, ó, que renca aqui, véi, filho. Está parecendo quando o ursileiro abre que esses bichos vêm todos em cima de mim. Ó, isso aqui eu posso olhar pra porrada não. Estou pelado. E está vindo mais um atrás, ó. Ó, para você ver. Parece realmente que quando o ursileiro abre que eles vêm tudo. E isso aqui vem tudo em cima de mim. Você está doido? Vamos pôr essa roupa aqui. Bacana. E vamos continuar aqui. Vamos continuar. Vamos seguir. Vamos matar essa galerada aqui. Beleza. Depois eu pego os itens. Não quero pegar agora. Qual que é esse aqui? Esse aqui não é a caixa. Então a caixa vai ficar lá pra frente. Deve estar a caixa e o cachorro junto, né? Porque eu não vi cachorro até agora também, não. O boqui aqui vem muito alumínio, hein? É da hora demais. Esse aqui vai matar. Ali, já estou vendo a carinha do cachorro. Beleza. Vamos pegar ele aqui. Aí, fiote. Vem cá para o balto. Vem. Aí. Fiote bonito. Olha aqui. Arrenca. Arrenca. Arrenca vindo aqui. Arrenca vindo aqui. Ah, o touro está ali também na porta. Ainda bem que ele não me viu. Olha o outro touro aqui. Nossa senhora. Caraca, velho. Eles estão correndo muito atrás de mim. Eles não correm esse tudo atrás de mim assim antes, não, né? Cadê o outro? Eu vou dar habilidade no outro aqui, ó. Aí. Opa. Quase que eu morro de novo, hein? Mas ele estava mais lento. Ele estava de boa. Um aqui espera o touro. Olha o touro. Ih, o touro me viu. O touro me viu. A caixa está aqui. Eu vou sair do mapa, galera. E entrar de novo. Ver se o touro reiniciar. E vou pegar aquela caixa. E colocar ela no celeiro. E a gente já volta. Enquanto você deixa aquele like. Galera, já estamos voltando aqui. Já vamos colocar a caixinha aqui. E vamos ver se o celeiro vai abrir. E já vou equipar minhas armas de fogo aqui. Essa aqui está acabando. E vamos ver se essa arrenca vai vir. Vai abrir ou não abre? Por que já está vindo aqui? Já era. Mas ali, mais uma arrenca chegando. É, pelo que parece o celeiro não vai abrir. Joga habilidade nele aí. Beleza. Subimos de level. E nada do celeiro abrir. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver o que vai vir de bom. E dar isso aqui para ficar no máximo. E está de boa, né? E vamos ver o que vai vir de bom aí. E ver uma modificação branca. Uma nova, pelo menos. Mas não é repetida. E veio modificação branca. E não veio roxa. Eu ainda realmente não sei. A gente vai pegar as modificações roxas. Se você sabe, deixa aí nos comentários da arma branca, tá? Então, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Deu o bicho, deu o bicho. Achei que você estava chegando zumbi, né? Aí eu passo aqui já levando tudo para a minha base, né? Muita gente fala assim. Balta, você esqueceu tal coisa lá em tal lugar. E ficou desespero. Galera, eu finalizo sempre o vídeo. E sempre eu passo voltando nos negócios tudo e pegando, tá? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou o Balta. E te vejo no próximo.